Você sabe quem é o presidente do Supremo Tribunal Federal? Nascido em Vassouras, no Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, de 66 anos, é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular da instituição. Foi indicado à instância máxima da justiça pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 2013, assumindo a vaga do ex-ministro aposentado Ayres Brito. E ainda no início da sua carreira no Supremo Tribunal Federal, herdou a relatoria do esquema do Mensalão, o julgamento mais longo da história da corte. O processo analisou o esquema ilegal de financiamento político organizado pelo PT, em que empresas faziam repassos a congressistas em troca de apoio para a Lula no Congresso em 2003 e 2014. O esquema do caso durou um ano e meio e 69 sessões para encerramento no STF. Há 11 anos no STF, o ministro Roberto Barroso foi ainda relator de casos importantes. Durante a pandemia, deu ao menos três decisões para que o comprovante da vacinação fosse obrigatório. Nas eleições presidenciais de 2022, Barroso autorizou o transporte gratuito durante o segundo turno. Tomou posse como presidente do Supremo em 28 de setembro de 2023. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em seu primeiro ano como presidente da corte, Barroso pautou para o julgamento temas importantes, como a análise sobre o porte da maconha para consumo pessoal e o julgamento que recalculou o FGTS, estabelecendo que as contas do fundo devem ser corrigidas pela inflação. Igualmente, por maioria, entendeu-se que o porte de drogas para consumo pessoal configura ato ilícito, mas não de natureza penal. Nas últimas semanas, Barroso vem atuando contra as queimadas que assolam o Brasil. Pautou para o julgamento três processos que integram a chamada pauta verde. Após a análise dos casos, o plenário deu 90 dias ao governo para a criação de um plano de combate aos incêndios. E aí, já conheciam o presidente do Supremo Tribunal Federal? Conta pra gente aqui nos comentários e leia mais sobre esse e outros assuntos no jornal digital Poder 360. O clipe do Supremo Tribunal Federalomina? Obrigado.